olá amigos do rebobina estou aqui na travessa da lapa quase esquina da 7 de setembro onde durante muitos anos funcionou o clube dos seletários em nome do amor o tradicional baile do rosaldo pereira que é a nossa história de hoje que vamos contar aqui no rebobina para vocês em 1987 o clube dos solitários em nome do amor foi fundado pelo radialista rosaldo pereira locutor da rádio colombo há mais de 40 anos o rosaldo então ele apresentava um programa na rádio colombo chamado quadro casamenteiro que é um dos maiores sucessos da rádio estando já mais de 40 anos no ar este quadro lá na lá na rádio colombo e esse quadro então os ouvintes eles mandavam cartas procurando uma pessoa especial falamos as características apresentavam o perfil assim da pessoa que desejavam encontrar e as pessoas até acabavam assim se conhecendo o programa foi responsável por unir muitos casais o programa então ele foi um incentivo maior para que o clube dos solitários ganhasse vida porque muitos ouvintes entrava em contato com a rádio e pediam para que tivesse um espaço físico assim para que todos pudessem se encontrar porque na maioria das vezes os encontros dos casais dos ouvintes que mandavam cartas no programa aconteciam em praças em espaços públicos então eles sentiam falta de um de um local assim é fixo é então o rosaldo pereira além de diretor ele além de radialista né ele era diretor do antigo clube juventus e ele assim primeiramente a sede assim do clube foi mesmo lá no clube juventus porque ele promoveu alguns bailes lá mas inicialmente sem muito sucesso quando ele colocou a música ao vivo de diversos ritmos desde do shot ao bolero daí foi um sucesso aí muitos casais se animavam começavam a dançar pessoas iam para encontrar para fazer amigos ou até encontrar um amor e o rosaldo pereira que era o dj que comandava animava toda a festa desde a ele organizava a festa assim e fazer tudo então era bem ele era bem versátil e então o desde a sua da fundação do clube dos solitários ele teve cinco sedes sendo a mais atual a da travessa da lapa da luta quase com a sete de setembro que vocês viram no início do vídeo que tem variadamente está fechada devido essa essa pandemia toda essa questão então as casas de shows momentaneamente estão fechadas mas também é teve uma sede no final dos anos 90 aqui na barão do rio branco essa lembra bem a gente vai até colocar fotinho para vocês e o público-alvo que frequenta os bailes são pessoas acima dos 50 anos grupos de amigos é casais e pessoas que gostam da alegria e da diversão é o rosaldo pereira então ele foi o cupido de muitos casais estima-se que seja pelas cartas do seu programa é e encontros é no próprio no baile lá no clube ele uniu mais de quatro mil casais então isso é muito bacana e a história do rosaldo pereira e do clube dos solitários é foi tema de um documentário produzido em 2005 em parceria com a prefeitura de curitiba então é isso pessoal é só um pouquinho da história do clube dos solitários em nome do amor né o baile do rosaldo pereira e é bacana porque em tempos de aplicativos de namoro é relações tão superficiais essa troca de cartas e encontros à moda antiga é são seção uma forma de saudosismo que não sai de moda nunca é muito bacana e esperamos que quando tudo isso passar né é quando as casas de shows puderem abrir novamente que o clube dos solitários retome com toda a sua força e muitos outros casais encontram uma pessoa especial é façam novas amizades não é mesmo então é isso pessoal sejam sempre bem-vindos aqui no rebobina tem vídeo novo sempre quinta-feira a partir das nove da noite quarta-feira tem o canal da jolie que é um projeto muito bacana da luana com atualidades e temas do cotidiano e sexta-feira vocês acompanham conosco as dicas da agenda cultural eu sou a jaque rauc um beijão a todos e até a próxima